Naca, a gente discutiu isso muito aqui, porque realmente o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, dizia depois das eleições não tem por que correr com isso. Teria de fazer agora o silêncio do Banco Central, teria alguma interferência na decisão. Pois bem, ficou melhor para ser depois, até porque Gabriel Galipo não seja pressionado a votar de outra forma em relação à taxa de juros, porque a perspectiva é de aumento da taxa na próxima reunião do Copom. Sim, Uribe, boa tarde a você, Tainá, Clarissa. A próxima reunião, que acontece em setembro, há sim expectativa de elevação da taxa. E com este calendário do Senado, Galipo vai votar nesta reunião como um diretor, um mero diretor, sem nenhum tipo de nova faixa, de novo título. E o tempo pode ajudar politicamente Galipo em outro aspecto, sem contar o que está acontecendo no Senado. Por quê? Porque no mesmo dia, 18 de setembro, quando acontece a próxima decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, também acontece a mesma reunião do Copom norte-americano, do FONC, lá no Federal Reserve. E há a expectativa de que nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, os juros comecem a cair. E com a queda dos juros nos Estados Unidos, a pressão para uma eventual alta dos juros no Brasil diminui. Então, caso seja aprovado de fato o nome de Galipo até o começo de outubro, no dia 8 de outubro, a reunião seguinte do BC Brasileira, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, será com o ambiente externo mais propício. Isso pode ser bom para Galipo, ao reduzir a pressão por uma eventual alta, isso pode fazer com que ele não desagrade tanto o mundo político com uma alta, uma elevação dos juros em sua primeira reunião, por exemplo, como presidente do BC. Por outro lado, o que muita gente do mercado financeiro diz é que se Galipo chega, senta na cadeira e sobe o juro na sua primeira reunião, com o voto ali de todo mundo, isso geraria um baita aumento da credibilidade e da independência dele como presidente do Banco Central. Foi exatamente assim em 2003, quando Henrique Meirelles...